Você pode ver esse confronto entre Atlético e Internacional de várias maneiras, né? A galera que gosta de ver o Copo menos cheio ou mais vazio vai falar Pô, é só o confronto do sétimo lugar do Campeonato Brasileiro contra o décimo segundo lugar O Inter faz uma campanha muito abaixo lembrando que o Internacional é o atual vice-campeão brasileiro Mas quem quer ver o Copo mais cheio pode falar que é um confronto Entre o atual vice-campeão da Libertadores contra o atual vice-campeão brasileiro Ou o atual vice-campeão da Libertadores com o atual semifinalista da competição mais importante de clubes da América do Sul Então eu estou esperando um grande jogo Não vou mentir para vocês, não gosto muito do time do Atlético Ainda mais com os retornos que a gente vai ter de Fernandinho, de Vitor Rocha e de Canóbio Acho que é um time muito mais encorpado e confiante depois da vitória contra o Flamengo O Inter também que vem num processo de crescimento dentro da competição Ganhou do São Paulo no último jogo Só que eu acho que tem algo que separa os dois times Não é qualidade, não é momento, não é nada disso Sabe o que separa Atlético e Internacional para mim? Concentração, foco E eu acho que já é algo que, por exemplo, separava Atlético e Flamengo No momento do jogo vão faltar seis dias para o Internacional entrar em campo por uma semifinal de Libertadores Enquanto o Atlético só tem um campeonato brasileiro É natural que o Atlético tenha mais foco É natural que o Atlético tenha mais obrigações também Jogo difícil, jogo chato, mas jogo para pontuar E a gente vai falar sobre esses dois caminhos interessantes A necessidade de pontuar do Atlético, confronto difícil contra o Inter E uma semifinal de Libertadores no meio desse jogo Mas antes eu vou pedir esse ritual que vocês já conhecem aqui Primeiro deixa o like O like é muito importante Depois tu se inscreve no canal É só que passa aqui embaixo e é tudo de graça Gostou do conteúdo? Vai lá e deixa o Valeu que é uma contribuição financeira E óbvio agradecer a KTO, nossa parceira Que vai estar na cobertura de Atlético e Internacional pelo Campeonato Brasileiro Mas também vão ter as melhores odds de Atlético Fluminense pela Libertadores Não perca essa oportunidade Beleza rapaziada? Seguinte, vamos falar sobre esse confronto na Libertadores Que acho que vai ser um jogo interessante, Internacional e Fluminense Confronto de dois times brasileiros Confronto de quem se classificar Tá numa final de Libertadores Algo que se eu não me engano o Inter não tá desde 2010 Uma possibilidade de tricampeonato da competição Então é tudo muito expressivo pro Internacional Internacional que nos últimos anos foi rebaixado Um Internacional que nos últimos anos viu o Grêmio sendo campeão Um Internacional que faz um investimento pesado essa temporada Charles Arangues Ener Valencia Manteve Alan Patrick O Inter que vem de alguns fracassos recentes Como ser eliminado pela América na Copa do Brasil Globo na Copa do Brasil do ano passado Melgar na Copa Sul-Americana Então é quase uma questão de honra esse título pro Internacional Enquanto o Atlético ele tem basicamente a saideira da temporada O Atlético ele queria estar enfrentando o Internacional Inclusive era pro Atlético ter enfrentado na Teoria Internacional nas quartas de final da competição Na semifinal não dava pra ter esse confronto Mas o Campeonato Brasileiro foi o que sobrou E eu me sinto muito familiarizado pra falar sobre o assunto Porque durante muito tempo Nas últimas temporadas foi o Atlético numa posição inversa Eu lembro que por exemplo Em 2021 a gente falou Durante o Campeonato inteiro É um Atlético focando nas Copas Naturalmente dá pouca atenção ao Campeonato Brasileiro Um cenário que nos colocou Até numa briga contra o Rebaixamento em 2021 Chegou o momento se o Atlético ele não ganhasse Ali do Guiabá Ele ia estar numa posição muito frágil Sabe? 2022 é a mesma coisa A partir do momento que a gente se classifica na semifinal contra o Palmeiras O Atlético ele Fica bons jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro Muito porque o foco tava na competição Mais importante ali pro clube naquele momento Que era a Libertadores A competição mais importante pro Atlético nesse momento É o Campeonato Brasileiro A competição mais importante pro Inter nesse momento É a Libertadores Então você desbalanceia Essa Balança Óbvio né Ah Thiago Mas o Inter foi lá e ganhou o São Paulo Lembra que o São Paulo também tá com a tensão dividida Então assim Existe Não vou falar obrigação Porque ganhar do Inter Eu não consigo chamar de obrigação Mas Existe uma responsabilidade maior do Atlético Ganhar esse jogo E competir mais nesse jogo E se impor mais nesse jogo Independente se o Inter vier com o time titular Ou com o time em reserva Eu acho que os times eles são muito equilibrados De nível Eu não vejo o Inter muito melhor que o Atlético Também não consigo ver o Atlético muito melhor que o Inter Então a partir disso O que que gera? Gera Um Atlético Querendo Entrar de vez no G6 A gente vai ter uma rodada Inclusive com alguns confrontos diretos E a gente vai ter um Inter Querendo estar o melhor possível Pro próximo jogo da Libertadores O Atlético Como eu falei Tem alguns retornos importantes O Atlético Como eu falei Vai jogar em casa Então a gente sempre fala sobre contexto Como o contexto influencia Numa partida Como o contexto influencia no jogo E o Atlético Ele precisa saber lidar Quando o contexto tá na mão dele Porque por exemplo O Atlético Ele já facilitou a vida de times Durante o campeonato brasileiro Que ele não deveria ter facilitado Palmeiras reserva Grêmio reserva Fluminense reserva Todos os jogos que o Atlético Deveria ter pontuado De maneira muito mais consistente Repito Não sei se vem reserva ou titular Mas vem o Inter dividido Isso pra mim já é suficiente Pro Atlético saber se impor E é aquilo né Eu considero que é o momento De reformulação Mas é o momento Onde o Atlético Ele tá aprendendo A jogar o campeonato brasileiro Porque o Atlético Durante muito tempo Ao deixar o campeonato brasileiro De lado Pra focar nas copas A impressão é que o Atlético Ele deixou de aprender Como ser consistente O Atlético Nunca soube mesmo Como ser consistente Numa competição de pontos corridos Tanto que Pô Qual foram as grandes campanhas Do Atlético De pontos corridos Foram sempre Uma muito separada Da outra Semparada do ano passado Foi até boa Em questão de pontuação Mas Muito se fala né Ah se o Atlético Não for pra Pra Libertadores Eu acho que o Atlético Vai ter que lutar Pelo tri da Sula Eu acho que se o Atlético Não for pra Libertadores Ele tem que entrar de cabeça No campeonato brasileiro E acho que essa reta final De temporada Serve muito pra isso O Atlético Precisa aprender Jogar campeonato brasileiro Não é igual As outras competições Você precisa Pegar o jeito Você precisa entender Como um jogo De campeonato brasileiro Funciona Acho que é um jogo Muito mais racional Um jogo que te permite Muito menos erros Mas também é um jogo Que eu acho Que te exige muito menos Sabe Então Acho que é um É um passo pro Atlético Ser um clube melhor E o Atlético Ser um clube maior Saber Usar o campeonato brasileiro É o seu favor As copas Foram importantíssimas Pro Atlético Chegar até onde chegou Mas a partir do momento Que o Atlético Ele tem noção Puta É o campeonato brasileiro Que eu tenho É o campeonato brasileiro Que pode me fazer crescer É o campeonato brasileiro Que pode me botar Em brigas relevantes É o campeonato brasileiro Que pode fazer eu ganhar Um título expressivo Ele vai olhar Com mais carinho Pra competição Mas pra isso Ele precisa saber Disputar a competição Ah Thiago Mas você acha que o Atlético Não sabe disputar a competição hoje? Acho que não Acho que tá aprendendo Esses nove jogos De invencibilidade Dizem muito sobre Se eu fosse um Atlético Que soubesse Disputar melhor O campeonato brasileiro Isso eu falo de clube Não de trabalho De treinador De grupo Mas se eu fosse um Atlético Que soubesse Disputar mais O campeonato brasileiro Seriam seis vitórias E três empates Nesses nove jogos Mas Esses nove jogos Tem valor Essa invencibilidade Tem valor Agora A nossa ideia É Fazer com que nove Virem doze Virem treze Virem quatorze Porque o Atlético Ele vai pra sequência Mais difícil Que tem no campeonato Agora Inclusive o Inter É um time Que dificulta muito O que o Atlético Ele vai enfrentar Daqui em diante Mas se o Atlético Passar bem Dessa sequência E o Inter Focado Na Libertadores É uma oportunidade Real De pontuar Cara Eu vou falar Real O Atlético Pode chegar na trigésima rodada Olhando pro campeonato De uma maneira Cara Tem esse sprint final Eu posso conseguir Coisas interessantes Nesse sprint final Eu não sei Se eu tô confiante demais Mas A partir do momento Que eu entendo Que o time joga bem Que tem bons jogadores Que tá se recuperando Mentalmente Que os reforços Estão voltando Eu não consigo Não estar Feliz O Atlético Pode entrar Contra o Inter E ser uma merda E eu voltar aqui E falar que eu tô preocupado Mas eu não consigo Não estar feliz E esperançoso Tô preocupado também Mas tô esperançoso Enfim Mais obrigações Mais possibilidades Vou pra cima do Inter Em casa a gente resolve Talvez